Hum, eu queria que você pudesse sentir esse cheirinho que eu tô sentindo aqui na Churrascaria de Brescia e hoje eu tô conhecendo a unidade aqui da Faria Lima e olha, belíssimo ambiente, muito aconchegante pensado especialmente pra você celebrar bons momentos com os amigos, com a família, com o pessoal do trabalho pra almoçar e jantar muito bem. Você é apaixonado por carne? Aqui são mais de 25 cortes diferentes tem picanha, bife ancho, carré de cordeiro, suculente shoulder steak, tem assado de tira, paleta de cordeiro e ainda tem saladas, queijos, pratos quentes maravilhosos, tem comida japonesa e olha só, gente tem buffet com camarão, bacalhau, mariscos, lula, salmão e outros frutos do mar não dá pra dizer que você vai sair daqui com fome, sem contar que ainda tem sobremesas deliciosas tem ainda bebidas incríveis pra você saborear com tudo isso, não pode perder porque todos os dias no jantar tem promoção especial, 99 reais por pessoa com buffet completo pra você aproveitar é bom demais, não é? Então faz o seguinte, aproveita porque são várias unidades tem em Santo André, lá na Dom Pedro, tem em Guarulhos, na Avenida Antônio de Souza, no número 186 tem a unidade do Paraíso também, na rua Pedro Ivo, número 63 e essa unidade belíssima que você tá vendo fica aqui na Faria Lima, no número 3167, no Itaim qualquer dúvida, você pode ligar, o telefone é 11 3079 3250 você liga, reserva se quiser comemorar com os amigos, com a família e aproveita tudo isso é churrascaria Debrece, ó, hum, uma delícia, vem!